A população e o PIB mundial crescem constantemente, aumentando a renda e a capacidade de consumo. A necessidade por alimentos, energia e vestuário acelera com este crescimento. O Brasil se apresenta como parte fundamental para a produção agrícola do planeta. Durante sua história, a SLC Agrícola vem contribuindo de forma decisiva para atender esta demanda crescente. Com a produção de grãos, sementes, fibras e criação de gado, transformadas em alimentos e tecidos, a SLC Agrícola sempre fez mais com menos. Esse ímpeto de transformação positiva é o que nos move e traduz a paixão pelo que fazemos. O Grupo SLC, fundador da SLC Agrícola, é pioneiro na fabricação de máquinas agrícolas no país. Produziu a primeira colheitadeira automotriz nacional em 65. No final dos anos 90, vende a fábrica de máquinas e dedica-se fortemente à agricultura em larga escala no cerrado, utilizando as melhores práticas de gestão da experiência industrial. A SLC Agrícola produz grãos, fibras e sementes em unidades estrategicamente posicionadas no cerrado brasileiro, além de trabalhar na criação de gado através da integração lavoura-pecuária. A topografia plana e regime de chuva bem definido desse bioma são ideais para a agricultura de alta escala e produtividade. Somos uma das maiores produtoras nacionais de soja, milho e algodão. Trabalhamos com um modelo padronizado e replicável, com práticas avançadas de controle de custos e gestão de riscos. A gestão na SLC Agrícola é eficaz no planejamento de produção, que é suportado por extensa pesquisa agronômica e o uso de agricultura de precisão. A inovação revoluciona a produção agrícola mundial e a SLC investe fortemente na transformação digital no campo. Estas ações e as boas práticas de governança corporativa promovem resultados sustentáveis para a SLC Agrícola e a colocam entre as mais rentáveis neste setor. O uso eficiente de tecnologias e as boas práticas agrícolas permitem à empresa duas safras por ano. A cada colheita, os limites de produtividade são testados, quebrando recordes de produção. A SLC Agrícola foi uma das primeiras empresas do setor a abrir seu capital, negociando suas ações na Bolsa de Valores. A empresa é referência mundial em rastreabilidade e produção certificada. Pautada pelos princípios da responsabilidade social e ambiental. Atender as novas demandas e conservar os recursos naturais são compromissos de sustentabilidade da companhia. Com a formação de lotes padronizados e controle de qualidade, a empresa desenvolveu um sistema exclusivo que permite a venda direta à indústria têxtil ao redor do mundo. Construir relações duradouras com nossos públicos e valorizar nossos colaboradores por meio de oportunidades de carreira, qualidade de vida e capacitação digital são ideais da SLC Agrícola. Qualificar as pessoas, evoluir tecnologicamente, produzir de forma eficiente e responsável, preservando o planeta. Dessa maneira, ajudaremos a construir um futuro sustentável para as próximas gerações. Nosso sonho grande é impactar positivamente gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta. Somos a SLC Agrícola. Somos a SLC Agrícola. Somos a SLC Agrícola. Somos a SLC油 com o período global em eficiência no negócio êmeline, Obrigado.